Olá! Estreando um novo quadro no Hashtag Sal. Hashtag Sal Responde. O Denis Sintra de São Paulo veio com algumas perguntas. De onde veio a vontade de entrevistar essas personalidades e montar esse programa? Cara, quando eu vim pra cá, parecia tão diferente do meu universo, tão diferente do que a gente vive na cidade, e pra todo mundo que eu conversava e contava que eu vim aqui, que eu achei que precisava mostrar isso. Então eu pensei, cara, as pessoas gostariam de ver isso. E eu trabalho com vídeo, eu trabalho com cinema, né? Então, além de trabalhar, gosto do que eu faço. Então pensei que ia ser muito legal mostrar isso. E se provou que, não sei se as pessoas gostam ou não, algumas gostam, com certeza, mas eu gosto muito de gravar e a minha vida tem mudado com isso. E assim, a cada pessoa que eu entrevisto, eu descubro coisas novas e algo muda na minha vida. Se você é humilde o suficiente pra escutar o que as pessoas têm pra falar, você cresce com cada uma que você ouve uma história. Então é isso. Eu falei até num outro programa que o meu sonho era ser... Se a gente morasse na época das cavernas, o meu sonho era ser aquele cara que ficava na fogueira contando histórias, fazendo churrasco. Então o programa é isso. Eu conto histórias e faço churrasco pra caramba. Se não aconteceu de fazer a entrevista no dia marcado, hoje, faz parte. A gente tem que ter mais diárias aqui gravando do que programas. Mas eu acho que vale a pena. O José Antônio Veríssimo me pergunta Estarei em Paraty nesse carnaval. Que tal uma gelada no nosso ambiente natural? Mandem mais dessas perguntas. Se você tem mais perguntas, mande uma mensagem ou escreva um comentário. Toda semana responderemos. E se você gosta do jeito que contamos histórias e gostaria de fazer um vídeo pra sua empresa, entre em contato com a EA Produtora. E se você gosta do jeito que contamos histórias.